Aumente o volume do seu avanço Acoste as cadeiras e o topaz O ar, chuta e... É para pensar! A minha mãe, minha mãe É a mulher do meu pai A minha mãe, minha mãe A minha mãe, minha mãe A minha mãe, minha mãe É a mulher do meu pai Amém. E vamos curtir a nossa primeira atração, então, no Xuxa Reis, falando do Shopping até Cagair, e com vocês, Roberto Tamiranta. Tanto tempo longe de você, quero ao menos lhe falar, a distância não vai impedir, meu amor, te encontrar. A taxa já não adianta mais, quero ouvir a sua voz, vou telefonar dizendo, eu estou quase morrendo de saudade de você. Eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu não sei por quanto tempo eu, tenho ainda que esperar. Quantas vezes eu até chorei, pois não pude suportar. Para mim não adianta, tantas coisas sem você. Então me diz, espero, por favor, eu bem, eu quero, sem demorar me falar. Eu te amo, eu amo, eu te amo. Mas o dia que eu puder me encontrar, eu quero contar, o quanto sofri, por todo esse tempo que eu quis te falar. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Deixe-me te amar 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 Aproveitei e beijei também, estava todos me beijando, aproveitei e beijo também. Olhem, vejam vocês também, vejam também os defensores da natureza com a carteirinha que eu estou dando para vocês. Para vocês defenderem a natureza, viu? Não é só para guardar não, para defender mesmo, hein? Com certeza. Está um para cada, tá bom? Vocês espalhem. Olha, gente, está tudo aqui, viu? Viu, viu? Mais sorte para vocês. Muito obrigado. Ah, deixa eu mostrar, tá bom? É que o povo, vocês que ainda não conhecem, olha gente, vocês querem ser defensores da natureza é o seguinte, Vocês têm que ir até o correio, procure a carta verde, preencha tudinho da carta verde, compre um selinho da natureza, aí você vai mandar o cupom e dentro de 30 dias vão receber essa carteirinha. Com essa carteirinha, você vai poder defender a natureza com unhas e dentes mesmo. Reclame, ligue, ligue para a linha verde, e aí você vai receber depois um fiscal do Ibama para ver se tem alguma coisa errada, se você vira alguma coisa errada, aí ele vai até lá, aí vocês vão poder aprender essas pessoas que estão matando tanto, né? Os bichos, vendendo os bichos por aí pela feira. Seja também um assessor da natureza, hein? Não guarda só. Então, a minha... Aliás, todos aqui são defensores da natureza. Legal. Porque todos aqui criam animais. E cuidam dos animais. De estimação e cuidam bem desses animais. Xuxa, eu posso aproveitar e dar o telefone para o contato? Xuxa, é 011 São Paulo 229 514 e 011 São Paulo 229 7286. Xuxa, mil de produções. Legal. E outra coisa, o Exalta Samba e o Péricles, particularmente, temos uma música em sua homenagem que a gente vai gravar, acho que no próximo dia. Canta um pedacinho. Só um pedacinho. Só um pedacinho. Peraí, olha aí. De primeira, de primeira. A música, o refrão dela é assim, ó. Xuxa, você conquistou adultos e crianças, fez valer o amor e a esperança, castigou a cada ser. Xuxa, você deu mais valor à nossa terra, fez o mundo ter paz, não quer eu ganhar. Sei que Deus mandou você. Deixa eu dancer. Vou mandar a música toda pra você. É lindo, gente. Obrigada. Não, não faz a gente chorar porque a gente tá muito emocionada. Ela merece, né, gente? Ela merece? Xuxa, 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 Xuxa. Com certeza. Muito mais, muito mais. A sua humildade passa isso pras pessoas de uma forma muito pontânea. E a gente tem um carinho muito grande por você. Tanto que todo mundo aqui tá muito emocionado. Muito obrigado por você existir. Obrigada. Deus abençoe vocês também. Ilumine o caminho de vocês. Obrigado. Deus abençoe. Tchau, gente. Agora é o lançamento no nosso Xuxa Hit. Ele é do Maranhão. Quero aproveitar e mandar um beijo pro Fernando Bicudo. Quero mandar um beijo pra Rosiane. Quero mandar um beijo pra todos do Maranhão que estão ligadinho no nosso Xuxa Hit. Um beijo bem carinhoso que o nosso lançamento é de lá, hein? Beto Pereira. Lança, 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 lançamento. Xuxa Hit. Meninas, a praia me leva pra fazer um carnaval na banda do coração. Estou com ela. Meninas, a praia me leva pra fazer um carnaval na banda do coração. Estou com ela. Eu já tô chegando. Vou nos caminhos daquela. Moça do oceano. Onde vai o cara dela? Eu já tô chegando. Vou nos caminhos daquela. Moça do oceano. Onde vai o cara dela? E o seu beijo dá numa perdição. E não sei onde vai dar. É pura sedução. Sonho de verão para além do mar. Meninas, a praia me leva pra fazer um carnaval na banda do coração. Estou com ela. Meninas, a praia me leva pra fazer um carnaval na banda do coração. Estou com ela. Meninas, a praia me leva pra fazer um carnaval na banda do coração. Estou com ela. Meninas, a praia me leva pra fazer um carnaval na banda do coração. Meninas, a praia me leva pra fazer um carnaval na banda do coração. Meninas, a praia me leva pra fazer um carnaval na banda do coração. Meninas, a praia me leva pra fazer um carnaval na banda do coração. Meninas, a praia me leva pra fazer um carnaval na banda do coração. Meninas, a praia me leva pra fazer um carnaval na banda do coração. Meninas, a praia me leva pra fazer um carnaval na banda do coração. Meninas, a praia me leva pra fazer um carnaval na banda do coração. Meninas, a praia me leva pra fazer um carnaval na banda do coração. Meninas, a praia me leva pra fazer um carnaval na banda do coração. Meninas, a praia me leva pra fazer um carnaval na banda do coração. Meninas, a praia me leva pra fazer um carnaval na banda do coração. Meninas, a praia me leva pra fazer um carnaval na banda do coração. Meninas, a praia me leva pra fazer um carnaval na banda do coração. Meninas, a praia me leva pra fazer um carnaval na banda do coração. Praia de lençóis, é bonito demais. Xuxa vida. Mande um beijo a todos do Maranhão por vir, tá? Que beleza. E vocês agora vão ver se eu sou na natureza, vou defender aquela natureza. Isso, tranquilamente. Obrigado, Xuxa, pelo carinho. Obrigado. Tchau. E agora vamos curtir mais uma atração no nosso Xuxa Riz. Com vocês, ela tem uma voz linda. Que bonitinho. Adicione no sábado com Xuxa Riz. Xuxa, 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 Xuxa. E aí Nem sol, nem mar, nem o brilho das estrelas. Tudo isso mantém valor sem ter você. Sem você, nem o som da mais linda melodia. Sem versos dessa canção irão valer. nem o perfume nem o perfume de todas as rosas é igual a dor de presença do teu amor. o amor o amor o amor estava aqui mas eu nunca saberia via se revelou quando se vi o amor nem o sol nem o mar nem o brilho se vê de todas as estrelas. todas as estrelas, tudo isso não tem valor sem ter você. Sem você, sem o som da mais linda melodia E os versos dessa canção irão valer Nem o perfume de toda mais rosa É igual a doce presença do teu amor O amor estava aqui, mas eu nunca saberia O dia se revelou quando te vi Quando te vi Quando te vi Quando te vi A Rígia está aqui Obrigada É um CD novo? Lindo! É um CD lindo, deixa eu mostrar mais uma vez É um CD novo É, bonito pra caramba Você tá aí, tudo que você tá aí Certa as coisas, Simone, e olha aqui, gente Vem cá Parou, parou, o que que é isso? É quem eu tô pensando? Vambô Vambô, vem aqui, Vambô Você tá cantando, Vambô É você, Vambô, que eu tô Que eu tô Puxa a vida, gente Vambô, eu vou falar uma coisa pra você A sua música é uma música, tá sabendo? Sendo assim, uma música, parabéns Passa lá de palma, Vambô Aumenta o som, aumenta o som Vambô 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 Outro brilho vem com o leio, não se cala aqui Eu sou chamado, quebra aí, quebra aí Quebra aí, quebra aí, quebra aí Eu disse a você que eu vim com a dança do mocinho E você, como acredito, eu sou ego, ela vai dar A minha boca negra, ela tem um corpo de mola Que vai me ensinar a dançar Ela tem um corpo de mola, que vai me ensinar a dançar Eu ponho um pra frente, e um outro pra trás Foque as mãos nas cadeiras, que remessa com a dor do mar Eu ponho um pra frente, e um outro pra trás Foque as mãos nas cadeiras, que remessa com a dor do mar Na dança, eu ponho um pra frente, e um outro pra trás Na dança, eu ponho um pra frente, e um outro pra trás Mas ninguém vai no balanço dela No balanço, mas ninguém vai no balanço dela Fica aí No balanço, mas ninguém vai no balanço dela No balanço, mas ninguém vai no balanço dela No balanço, na dança, eu ponho um pra frente, e um outro pra trás No balanço, mas ninguém vai no balanço dela No balanço, mas ninguém vai no balanço dela A dança do tortinho? A dança do tortinho, isso é uma dança. Porque entorta para lá e entorta para cá. Com certeza, essa dança já existe na Bahia há mais de 15 anos e agora eu estou resgatando assim como resgatei aquela, Jaco. E agora eu estou lançando a dança do tortinho. De novo, vai. Jaco, é dois filhos da minha mãe, eu a mãe. Jaco, é dois filhos da minha mãe. Está com um sucesso maravilhoso, não foi? Pois é. E agora estou aí resgatando a dança do tortinho do Brasil. Tocou aqui na Xuxa, o Brasil inteiro conhece, vira sucesso. Legal. Quero aproveitar para... Aqui estou indo, deixa eu dar para você, um defensor da natureza. Agora você é um defensor da natureza. Isso é bom, isso é bom, está precisando. Eu acho que o nosso dever é preservar a mata, preservar o nosso meio ambiente, preservar as águas, tudo. Eu acho que a gente tem que preservar porque a juventude está aí, está crescendo. As pessoas têm que ter a capacidade do talento de acertar, de entender, de preservar. Porque tudo se torna em cultura, em cultura é Brasil. Está aí, está bom? Muita sorte para você, tá? Para você também. Muito obrigada. Tchau, gente! Valeu! Vamos curtir ela que é paulista, está no quarto disco. Ela é a rainha dos rodeios. E ela também é a ex-aeromota, com você, Jaine! Não vamos esquecer aquele amor. Foi lindo aquele sonho que vivi Foi mais que um simples caso, foi paixão Deixei meu coração, não descansei daqui O amor não escorre a hora em pensar Pode ser ali ou em outro país Eu sei que era a ilusão, mas me enganei Eu me apaixonei Lá eu fui feliz E eu me apaixonei E eu me apaixonei Eu me apaixonei E eu me apaixonei Sei que vou voltar Pra revelar o meu amor E sempre eu logo sou O amor vai me levar O amor vai me levar Pra revelar o meu amor E sempre eu logo sou O amor vai me levar 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 Pode errar letra, pode errar. O meu amor Chega de acordar sozinho todo dia Perceber que a cama está vazia E não ter ninguém pra amar Chega de ansiedade no meu peito E de nem mais trabalhar direito Só pensando em te encontrar Onde você se escondeu? Quem é que viu o meu? Onde você se escondeu? Quem é que viu o meu amor? O meu amor O meu amor Chega de esperar alguém eternamente Ou então achar que de repente O meu sonho vai ser real Chega de sem desgostar de estar sozinho De achar que é esse o meu caminho E que a solidão é normal Onde você se escondeu? Quem é que viu o meu? Onde você se escondeu? Onde você se escondeu? Onde você se escondeu? Quem é que viu o meu amor? Onde você se escondeu? vez, hein? É, gente. E agora nós vamos ter um super encontro aqui, um encontro de feras no nosso programa. Olha, demais. Eu não fui ver o show que eles já fizeram por aí, mas olha, se tiver mais um, eu quero ver. Acho que todo mundo deveria ver. Vale a pena ver, ouvir, relaxar e curtir essas super vozes. Elba Ramalho, Alceu Valença, Geraldo Azevedo e Zé Ramalho. O grande encontro aqui no Xuxa Riz. Agitando no sábado com o Xuxa Riz. Xuxa, 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 Xuxa Riz. A todo mundo eu dou o que sim, eu pego o todo por meu bem. Tendo o coração vazio, e vacina da vacina, a viável em cada um mês. A todo mundo eu dou o que sim, eu pego o todo por meu bem. Tendo o coração vazio, e vacina da vacina, a viável em cada um mês. O que andas pelo mundo? Tendo o coração vazio, e vacina da vacina, a viável em cada um mês. Tendo o coração vazio, e vacina da vacina, a viável em cada um mês. Tendo o coração vazio, e vacina da vacina, a viável em cada um mês. A todo mundo eu dou o que sim, eu pego o todo por meu bem. Tendo o coração vazio, e vacina da vacina, a viável em cada um mês. Tendo o coração vazio, e vacina da vacina, a viável em cada um mês. Tendo o coração vazio, e vacina da vacina, a viável em cada um mês. Tendo o coração vazio, e vacina da vacina, a viável em cada um mês. Tendo o coração vazio, e vacina da vacina, a viável em cada um mês. Tendo o coração vazio, e vacina da vacina, a viável em cada um mês. Geraldo, gente! A gente me percone pra você. Ela é uma paixão, não é não? Como é que foi cantar? Você é a única mulher no meio desse vozerão todo aí, não? Eles são os compositores e fazem as canções lindas. Eu elejo as canções de interpreto, não é? Na verdade, a comunhão resulta nisso. Mas é um momento super emocionante, Xuxa, porque a gente como teve, todo mundo se lançou no começo da carreira, 20 anos atrás. E pra mim, eles fizeram todo o meu trabalho desde o começo. E realmente, o momento é mais de comemoração da amizade e da musicalidade que nos une bastante. Somos todos do Nordeste, dois pernambucanos, dois paraibanas. Abali, vocês tiveram um canecão, né? E eu não fui, mas as pessoas que viram babaram, babaram, ficaram de boca aberta. Aí vocês fizeram esse CD ao vivo. Aí vocês vão se apresentar em outros lugares de novo, nesse super encontro, né? A gente já tá indo em São Paulo, porque a gente tem a carreira da gente dependente, vai continuando e todo fim de mês a gente se junta pra fazer esse show. Já tivemos no Nordeste, tivemos em Brasília, tivemos nas capitais. Tá faltando agora São Paulo, Rio Grande do Sul, para o Sul, tá faltando lá. Puxa, que bom, que bom, não vão deixar de ir, né? Pro Sul, pra minha terra também. Eu adoro vocês, adoro, de carteirinha. Falando em carteirinha, tenho carteirinha pra vocês, ó. Zé, aqui, ó, o seu, Helga. Aqui, Geraldo. É, a carteirinha, foi. Isso, então, pra vocês defenderem a natureza com unhas e dentes, tá, gente? Não esqueçam, ó, menina cheirosa, fogotosa. Obrigada, viu? Deus abençoe vocês. Tchau, tchau, galera. Obrigado. Que lindo, né, gente? Um beijo, gente gostoso. Hoje é sábado e amanhã, domingo, divirta-se bastante. Bastante. Eu quero que vocês, olha, sejam felizes sempre, viu? Chuta o pau da barraga, galera. A minha mãe, minha mãe, minha mãe, é a mulher do meu pai. Tchau, gente, obrigada. Pai, minha mãe, minha mãe, é a mulher do meu pai. Tchau, gente, até o próximo sábado com mais um Chuta Riz. A minha mãe, minha mãe, minha mãe, é a mulher do meu pai. A minha mãe, minha mãe, é a mulher do meu pai.